Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem ainda não é inscrito aqui no canal Tânia de Souza Biscuit, se inscreve, deixe seu curtir, compartilhe esse vídeo. Hoje nós vamos aprender um lindo aplique da baratinha, da galinha pintadinha mini. E esse vídeo vai ser gravado em parceria com as amigas. Eu vou deixar o link do canal das meninas aqui na descrição do vídeo. E bora lá, vamos ver como é que ficou a nossa baratinha, lindinha. Ficou bonitinha, é assim que vai ficar de vocês. Vocês podem estar usando ela pra aplique de laços, pra vender pra apliques de laços. Ou então, pra estar botando em caixinhas, tubetes, fazimento topo, aquilo que vocês decidirem. Agora, se vocês forem fazer pra pingente de pulseirinha, eu colocaria meia grama a menos na cabecinha, meia grama a menos no corpinho. Aí vai ficar um tamanho ideal. E não esqueçam de ele estar botando o pininho aqui em cima, né? Pra pessoa poder estar pendurando nas pulseirinhas. Beleza? Vamos lá, então? Pra aulinha? Beijos, tchau! Vamos fazer a baratinha. Pra a baratinha, nós vamos precisar de 3 gramas de massa na cor laranja telha. E vamos estar fazendo o corpinho dela. São 3 gramas. Você amassa, faz uma bolinha. Não esqueça de deixar o curtir, que tá compartilhando esse vídeo. Faz um ovinho, tá? Um ovinho. Achata esse ovinho. Primeiro, dá uma achatadinha aqui, ó. Uma arrusadinha. Pra que ele fique meio arredondadinho aqui, ó. Tá? E aí, você vai vir com o gordinho da mão e dá uma achatadinha de leve. Aqui. Vamos deixar ela meio agolachudinha, tá? Ajeita bem com a mão. Assim. Ó. Com um ovinho meio triangular, né? Assim. Essa é a cabecinha. O corpinho são 2 gramas de massa. Que você vai fazer... Ele é... Também, assim, um ovinho. E dá uma achatadinha. E aqui embaixo, dá mais uma achatadinha. Dá uma achatadinha com o dedo novamente. Pra ela ficar mais barrigudinha, né? Não vai ficar assim. É só montarmos o corpinho. Eu vou usar um pedacinho de arame, mas se vocês não quiserem, não precisa, é só colar. Aqui. Ó. E aí, vou furar aqui também a cabecinha dela. Desse lado, ele já tem cola. Vou cortar um pedacinho desse meu arame, que tá muito comprido. E eu vou colocar aqui. Ó. Vai ficar assim. O corpinho dá baratinho. Nessa fase, o legal é você deixar ela pegar e secar, tá? Agora, com os olhinhos, eu hoje vou usar o cortador azul da Bluestar, o número 2, que é o de 2 milímetros. Porque eu acho que todo mundo tem nele, que não tem, pelo menos, um cortador simples também. Se não, no outro vídeo eu usei um ejetor, né? Mas, pra mostrar pra vocês que pode ser qualquer cortador de coração. Esse tamanhinho até é mais fácil. Ó, vamos abrir a massa, cortar um coraçãozinho. Assim. Cortou o coração. Tira as rebarbinhas, né? Vira o coração aqui. Vai bem no meinho, ó. E corta. Ó. Ficou bem direitinho. Porque esse desenho, ele não tem aquela... O olhinho menorzinho, que no outro ele dá uma... Tipo, um efeito de estar olhando de lado, nem onde o olhinho fica menor, né? Ó, vamos medir aqui. Deixa uma testinha, porque ainda vai um cabelinho aqui, tá? Então, mais ou menos no meio dessa cabeça vai esse olhinho aqui. Vou passar uma aguinha. A minha caneta tá meia suja com tinta preta, que eu tava trabalhando em outro projeto. E não deu tempo de limpar ela. Ó. Tá colocado o nosso olhinho. A boquinha dela... Você vai usar esse marcadorzinho aqui, ó. Ou então, um tubinho de cola cortado. Só deixa essa metadinha aqui. E é uma boquinha assim, ó. Meia de lado. Ela tá sempre rindo ali. Aí só puxa pra baixo, tá? Aí o cabelinho dela é assim, ó. É tipo um croquete fininho nas duas pontas, tá? Uma coxinha com duas pontas fininhas. Aí, vou passar a água de novo. Como essa massa tá fresquinha, eu não tô usando cola, né? Ó, mas é assim. Tá? É assim que coloca. Bem assim mesmo. E aí, eu deixei preparado as duas anteninhas já ontem. Porque, como eu já queria gravar, que se não... É... Como é que eu vou dizer? Não ia secar hoje, então, ontem. A noite eu fiz, né? Mas é só um rolinho bem fininho e enrola nas pontinhas. E pode deixar retinho também, quem quiser, tá? Vou fazer um furinho com um palito de dente aqui, ó. E aqui... Pra colocar as duas anteninhas. Eu vou botar um pouquinho de cola daí. Eu vou botar um pouquinho de cola e colocar ali naquele buraquinho que eu fiz. Ainda tá meio molinho, meio flexível, né? Ó, as anteninhas delas são bem grandes mesmo, tá? Mas a gente pode cortar e fazer menor, se quiser. Os filhos delas, eu fiz assim, ó. Rolinhos também fiz ontem. De massa. Pronto, cachorro pado de latir, aí eu acabei botando aqui já, ó. Tá vendo, ó. Os três rolinhos. Mas eu vou colocar aqui pra vocês. Assim, eles são pequenininhos, né? Aí você pega um rolinho. Ó, eu fiz três furinhos com a pontinha dessa... Nessa ferramenta aqui, mas você pode fazer com um palito. Pra facilitar o encaixe, tá? Que da outra vez que eu fiz ele molinho, eu achei que demorou muito pra colocar. Então, ele assim durinho, fica melhor. E se quiser um furinho, ajuda mais ainda. Aí coloca aqui. Se quiser colocar cola na pontinha também, pode. Fica assim. Tá? E aí você vai pegar um pouquinho de massa branca. Vai abrir um rolinho. Ou se quiser fazer pintura também, pode. Mas faz um rolinho com a massa branca. Bem fininho também. Como se estivesse fazendo os cílios. Os cílios, ó. Daqui você pega e puxa pra tirar, né? Aí eu vou cortar... Né? Três pedacinhos. Só botar na barriguinha dela. Tá? Não tem nem medida. Só vou passar um pouquinho de água. Assim. Para fazer a asinha, nós vamos pegar um pouquinho de massa marrom, vamos abrir. É o número 2,5. Vou tirar o coração, vou tirar a rebarba. Aí eu vou pegar, vou cortar esse coração. Vou medir aqui nela, aqui, ó. Aqui, ó, nessa altura, né? Passar uma aguinha. E vou colar esse coração aqui. Aqui, ó. Ajeita, né? Coraçãozinha. Aí, vamos pegar os bracinhos dela, que nada mais é do que uma bolinha bem, porque xixinha. Faz uma bolinha, faz um rolinho, tá? Para colar aqui dos lados. Eu já deixei elas prontas. Não dá para pesar também. A minha balança pesa de 2,02 para cima. Eu fui tentar pesar para vocês e não deu. Então, são duas bolinhas bem pequenininhas. Três, seis. Aí, eu vou passar cola. Não precisa ser muita cola, tá? Eu acho que eu vou tirar um pouquinho desse coração aqui do lado. Que daí não vai atrapalhar, tá? Vocês tirem a de vocês aí também. Ó. Essa asinha. Eu não me lembro como é que eu fiz no outro. Mas deve ter sido isso. Agora, eu vou pegar essa colinha e vou colar as patinhas dela. Começando embaixo do pescocinho, né? O segredo é deixar bem paradinho, né? Para não descolar. Vou tirar um pouquinho de cola. Eu acho que seria mais fácil também deixar secar bem sequinho. Fazer três furinhos, como eu fiz ali nos cílios. E ir colando. Eu vou fazer isso na minha, porque ela tá molinha. Ó. Daí, ficou assim. Deixa eu ajeitar esse bracinho aqui. Nós vamos usar tinta preta agora para estar pintando, né? Daí, vai ser... Vou usar o boleador, a ponta número cinco. E aí, nós vamos fazer bem pertinho dessa curvinha aqui, ó. Mais embaixo aqui. E aí, nós vamos deixar secar. E depois, nós vamos vir com o restante da pintura. Gente, ainda tem aqui o cabelinho dela. São duas coxinhas de massa bem pequenininha. Vou pesar. Vou pegar o que eu vou pegar. Não dá, tá vendo? São duas bolinhas de massa pequenininha. Você vai fazer essas duas coxinhas. Ó. Assim. Melhor seria ela com a cabecinha seca. Faz a pontinha fininha. Deixa os olhinhos secarem, tá, tinta? Pra não borrar. E aí, você cola atrás da cabecinha. Por isso que é bom que esteja seco já na fase aqui. Só assim, ó. São dois penachinhos. Tá? Traz aqui. Que é o cabelinho dela. Então, eu vou botar mais pra cima. Aqui, ó. Tá? Botar na altura da bochechinha. Aqui, ó. Botar bem nessa alturinha aqui, ó. Tá? E aí, faz assim do outro lado também. Tá? Vamos voltar à pintura. Já deu uma secadinha. Eu fiz uma misturinha de cores aqui. Pra conseguir uma cor assim mais broteira. Uma misturinha amarela, maú. Um pouquinho de laranja. Pra combinar com a carinha dela. E aí, tu com uma caneta. Ponta bem fininha. Viram? Ó. Pintinhas uma do ladinho da outra. Deixa eu pegar foco aqui. Pra fazer a pinturinha do olho. Aí, vamos ver com o branco. Vamos pegar a pinturinha. É, a pontinha número dois eu vou pegar. E aí, nós vamos fazer a pinturinha bem aqui, ó. Um aqui. A pontinha do olho. Outra aqui. Depois que ela tiver sequinha essa cor laranja aqui, esse vermelho telha, eu vou vim com uma pinturinha aqui e outra aqui. Branquinha. Deixa eu baixar essa aqui um pouquinho maior. Ó. Assim. Vamos pintar um pouquinho ali dentro de preto. Bem agudinho. Ó. E vou pintar. Se vocês preferirem, ele pode fazer com massa, tá? Eu acho mais fácil pintar. Fica assim. E eu acho que vai aparecer mais no vermelho. Ó, tá vendo? Só uma pontinha. Pra dizer que é a língua dela. E aí, ó. Vamos fazer o branquinho. Ali em cima da cor telha, que já deu uma secadinha. E aí, nós vamos finalizar a nossa peça. Aqui. Pontinha número um, que é bem fininha, né? Ficou bem bonitinha a nossa brate. Ela vai encolher muito. Vai ficar do tamanho daquela outra pecinha ali. Vamos ver aqui. Ó. A pintinha você vai fazer aqui, ó. Só encosta. Tá? Ó. Fica assim, já dá um charme. Na peça. Aí. Ó. Ela vai ficar curtinha, encolhidinha assim. Não esqueça, não esqueça de deixar o seu joinha. Se eu curtir, compartilha esse vídeo. Pra você estar ajudando mais pessoas a aprenderem. E pra estar ajudando o nosso canal a crescer. Sejam muito bem-vindos, tá? Obrigadão. Tudo de bom. Um beijo. E um abraço pra vocês. Tchau.